As duas mulheres, no banheiro as duas, tem mais lá? Nossa, Geraldo, que coisa velha! Claro que não, né? Você vê? Esse é o homem, tá descascando aqui agora, nesse momento. Uma castanha. Só que tem uma coisa, meu amigo, a castanha dele é uma delícia. Eu adoro a castanha desse homem aqui, porque é muito boa. A castanha minha não, a castanha que tem aqui na Amazônia. Agora, a única coisa que eu detesto, que eu não gosto nem de ver falar na minha vida, que eu detesto, sabe o que é? Panqueca. Aquela peste, não. Sem futuro. Aquela é sem futuro. Sem futuro, não. Aqui é a dona da panqueca, ó. Giovanna. Que foi, mãe? Minha mãe. Sua mão tá gelada, porra? Dá uma velha. Hã? Dá uma velha. Desculpa. Não tem nada que desculpar não, mãe. Não tem nada que desculpar não. Não tem nada que desculpar não. Não tem nada que desculpar não. Não. Gosto muito, muito. Vê que o seu marido tá aí, ó. Não, mas eu gosto muito, muito de você. Você foi um cara, meu querido. Não, não esquenta a cabeça, não. Me alegro muito. A pele tá escura, cara. Tá todo bem. Não pega assim, não, Geraldo. Fiquei dois dias sem conversar com você, porque eu fiquei muito chateada. Não, não esquenta a cabeça não. Minha pressão subiu muito, mano. Não, mas não a pressão não. E eu tô com um problema faz oito dias, ó. Não, não tem nada que desculpar não. Não, não tem nada que desculpar não. Não, não tem nada que desculpar não. E aí, tudo bem vendo? Não, não tá tudo bem, não. Não, um pouquinho. Uma tuberculose quase crônica. É, Deus faz. Esse Giovanni é doido. Olha, gente, vim. Ó a Fimaria, Deus. Ficando de bem, tá? Isso aqui é aquele ar-condicionado a noite inteira ligado, seu cachorro. Não, mesmo. Por causa da poeira que tá nas estradas, os caras tá ajeitando aí, é muita poeira. O senhor fica com o ar-condicionado ligado a noite inteira. Ô, ô, Giovanni. Olha aqui, olha. Olha pra cá. Ô, Giovanni. Fala com ela que tá tudo bem. Só que ela não inventar fazer mais panqueca que mais. Hã? Não, não. Ô, Giovanni. Negócio de chupar não é comigo. Ei, Giovanni. Só fala com ela que, pelo amor de Deus, não faça mais panqueca. Ela pode fazer até panqueca, mas não botando aquele queim velho doido lá. Quem sabe, hein? Você não acompanhou? Quem sabe que eu mandei que quem pegou foi o Luiz, ainda, aquele viado. Então nós vamos lá e catar ele e ralar ele hoje. Olha. Olha. E o Anderson gostou pra caramba lá, diz ele que comeu, diz ele que gosta. Tirava só o queijo, mas até que todo mundo tá pedindo a receita. Pois é. Pois é, só você, né? Eu não gostei do queim mesmo, o bicho é doido mesmo, aquele trem tava meio assustado. Mas a massa não tava boa? Mas amanhã eu não comeu uma lasanha, muito doida amanhã. Amanhã nós vamos passear de novo, vamos? E aí, como é que foi lá o zoológico? Foi bom, se você ver a palhaça... Tinha um viado lá? Tinha tudo, tudo. Mas ficou faltando um viado lá. O Geraldo viu o viado, não? Tinha bastante policial viado. Aham. Tinha que olhar porque os caras lá, os caras nem riam. Eu que fiz o zoológico, eu tirei fotos indo com eles. Tá, beleza. Bora lá, Jair, pra brincar um pouquinho? Não, vem cá, você vai lá pra cima, ó. Não, não tem mais né? É, eu acho que você gosta de cantar. Não, hein? Que bom, hein? Eu vou ver a gente do mercado. É, não tem mais né? É, acho que você gosta de cantar. Só gosta de cantar, senão você vai já apanhar. Você vai já apanhar. É isso aí.